Aí pessoal, tive que sair do buraco para poder atender uma visita, mas estou quase finalizando já, só aqui ó, ouro barro né, mexendo na piscina já viu como que é né. Bom pessoal, já foi finalizado aqui né, já foi colocado o piso, agora vou passar um PU aqui, que é justamente para evitar dessa água entrar novamente por aqui ó, tá vendo, tem um espaço aqui. Então aqui eu vou passar um PU aqui, para evitar a infiltração. Aí galerinha, agora finalizando o vídeo aqui da infiltração da ING, vou mostrar para vocês como que foi aqui o reparo. Estou mostrando aqui para vocês pessoal, já foi finalizado, foi finalizado aqui. Bom, é isso aí pessoal, se gostou do vídeo deixa aquele like, se inscreva no canal, até o próximo.